A origem das coisas de hoje é sobre a magrela mais querida do mundo. A bicicleta. Ela aparece no século XIX com a alcunha de máquina de correr. O primeiro modelo foi criado em madeira e logo após a sua apresentação, a bicicleta já despertou grande interesse. Em pouco tempo ela se espalhou pelo mundo. No Brasil, em 2022, quase 4 milhões de bikes zero quilômetro foram vendidas. Sinta o vento no rosto, aprecie a paisagem e aproveite o programa. Jassi Maximínio é ex-atleta, hoje comerciante, pedalo há 35 anos. Rodamos o Brasil aí, defendendo nossa cidade e o ciclismo. E hoje estamos aí trabalhando no ramo da bicicleta e desenvolvendo esse esporte maravilhoso aí para as pessoas. A origem da bicicleta se deu em 1815. Então o Monte Itambora, na Indonésia, sofreu uma erupção de grande proporção. Isso em 1816, um ano depois, se deu um processo muito grande de revolução na questão, lagos congelaram, falta, teve escassez de material de alimento, plantações que não vingaram. Então, e também morreram milhares de cavalos. Em 1817, então o barão Carvondrais, ele faz uma alternativa. Então, como o cavalo na época era o transporte, era o meio de transporte mais rápido, porque levava as carroças, levava os barãos e também os mensageiros, ele montou, surge aí então a primeira bicicleta no formato de um cavalo. Então, era uma bicicleta bem rústica, chamada Draizane. Meu nome é Paulo Roberto, tenho aí 30 anos. Hoje sou empresário no ramo de bicicleta. E já tem um tempinho que a gente está nesse ramo de atividade aí, trabalhando com esse comércio aí. Então, cara, a história da bicicleta começou na minha vida com a minha mãe. Minha mãe, em 95, começou, montou uma lojinha de bicicleta e começou a trabalhar com bicicleta. E aí eu fui criado dentro da loja de bicicleta. Não gostava de mexer com bicicleta. Meu negócio era estudar e jogar futebol. E aí a vida trouxe a bicicleta de novo pra mim. Em meados de 2011, 2012, foi quando eu comecei a trabalhar com bicicleta. Parei de jogar futebol, saí do serviço militar e estava meio sem saber o que fazer aí. E aí comecei a ajudar a minha mãe na loja. E aí depois, alguns outros contratempos, me levou de vez pro mundo da bicicleta. E graças a Deus aqui estou nele. Eu jogava futebol e estudava. E aí, chegou um certo ponto, eu desisti do futebol, por causa de necessidade financeira, precisando evoluir, etc. E aí eu entrei no serviço militar obrigatório. E aí fiquei um ano, e aí depois de um ano eu não enganjei. E aí foi quando eu saí, comecei uma faculdade de recursos humanos, e ainda estava na ideia de trabalhar com o serviço militar. E aí fiquei seis meses nessa área de recursos humanos, e aí vi que não era pra mim. Nesse meio termo aí eu comecei a ajudar a minha mãe, ela já tinha a loja, uma lojinha menor, uma oficina pequena. E aí eu comecei a ajudar ela na loja. E aí comecei a ajudar de pouquinho em pouquinho, e aí teve uma época que eu trabalhei numa outra loja, uma loja maior pra mim, ter um pouco mais de experiência, ver como é que funcionava. E aí trabalhei lá dois meses, depois eu fui fazer entrega. Nessa loja que eu trabalhava, eu trabalhava de estoquista e motorista. E aí eu fazia algumas entregas, e aí nesse meio termo eu vim fazer uma entrega na loja da minha mãe. E aí eu cheguei, quando eu vi, ela estava num aperto danado, sozinha trabalhando, arrumando, fazendo comida. E aí eu olhei pra aquela situação ali, vi onde eu estava trabalhando, me deu uma pequena reflexão e falei, cara, eu vou ajudar a minha mãe, vou trabalhar com a minha mãe na loja. E aí eu saí dessa loja que eu trabalhava, e aí vim trabalhar com a minha mãe. E aí foi quando realmente eu falei, cara, hoje eu vou trabalhar com bicicleta. Nessa época eu já fazia faculdade à noite, então eu saí do emprego que eu estava, fiquei trabalhando na loja da minha mãe, período integral, e à noite eu fazia faculdade. E aí foi em 2013, sei lá, quando a gente realmente começou a trabalhar com bicicleta o dia inteiro, a viver ainda mais na bicicleta. Na verdade, o que mais tem é serviço, quando você quer trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar com a minha mãe, ela era ela sozinha, então ela fazia tudo. E aí quando eu comecei a ajudar ela na loja, a aprender um pouquinho de manutenção, a comprar, a vender, meu pai teve um problema de saúde, teve um câncer. E aí ela teve que ajudar meu pai no hospital, ficar com ele lá de acompanhante e tal, e aí eu tive que abraçar de vez, entendeu? Aí eu tive que realmente aprender a comprar, vender. Então, tudo que você imaginar de serviço tinha. A gente limpava, a gente comprava, a gente abria, a gente arrumava. Então, tudo que tinha para fazer, a gente realmente teve que aprender a fazer. Então, foi uma época de muito trabalho, entendeu? Então, independente se fosse familiar ou não, quando você quer empreender, que você trabalha num negócio para você mesmo, você tem que trabalhar dobrado. As primeiras bicicletas eram bem rústicas. Então, a Drauzane, ela veio num formato de cavalo, com duas rodas de carroça, bem rústica para a época. As primeiras pessoas a utilizarem a bicicleta foi o próprio Barão Carlos Vondrais. Esse teste se deu em Paris. O interessante foi que ele percorreu um percurso de 250 metros e, para a surpresa de todos, ele fez o tempo bem reduzido em questão ao cavalo. Então, deu uma média de 7 km por hora, que foi um grande feito para a época. A popularização da bicicleta se deu ao sucesso da Drauzane. Como ela ficou conhecida, logo em seguida, muitas gente já tentaram piratear. Vejam, naquela época já tínhamos a pirataria em foco. Então, por sua diversidade, o sentimento de liberdade, a questão do bem-estar, o conhecer lugares novos. Vale ressaltar que a bicicleta se torna muito popular, porque ela te leva para lugares que o carro, às vezes, não entra, a moto também não entra. Então, a popularização dela se deu por conta dessa sua diversidade. Hoje, no mercado de bicicleta, é muito variado as coisas que tem dentro de uma loja de bicicleta. Porque o ciclista, ele é ciclista, mas quando ele não está pedalando, ele corre, ele caminha. Então, acaba que hoje, numa loja de bicicleta, num bike shop, você tem viseira, você tem óculos, você tem, às vezes, tênis. Então, hoje, no mercado de bicicleta, num bike shop, você tem todo tipo de produto. O carro-chefe ainda é a bicicleta, porque é uma loja de bike, né? Mas, hoje, a gente vende muito acessório, óculos, capacete, vestuário. Vestuário, tanto voltado para a bicicleta, quanto vestuário para passeio, entendeu? E a parte de manutenção, né? Também que a loja de bicicleta, hoje, não vive sem a parte de manutenção, que é o que traz o ciclista aqui, entendeu? Quando você vende uma bicicleta, você tem que dar o suporte. A nossa loja é uma loja que não é frequentada pela galera de alta performance, mas é pelo entusiasta. Então, a gente vende bicicleta aí, vamos botar aí na faixa de 2 a 10, 15 mil aí, a média do produto que a gente trabalha. Mas nós temos bicicletas de alto valor e bicicletas de alta performance também, porque o ciclista, ele começa no entusiasta. Só que, depois, ele vai se apaixonando, ele vai pegando gosto, vai querendo se desafiar. Aí, ele começa a participar de uma prova, de um desafio. E, automaticamente, a evolução dele como ciclista passa pelo equipamento. E aí, o mesmo desempenho que ele tem com uma bicicleta de 5 mil, não é o mesmo desempenho que ele vai ter na bicicleta de 30 mil. Então, a bicicleta ajuda mais ele. Então, acaba que a gente foca nesse público de média gama, o ciclista entusiasta, mas a gente acaba que também atende o ciclista de alta performance. A bicicleta, hoje, quando a pessoa vem até a loja, é até engraçada. Aí, a gente fala, Paulinha, eu quero comprar uma bicicleta. Mas, antes de a gente vender uma bicicleta, a gente precisa entender o que eu quero com a bicicleta. O que a pessoa quer com a bicicleta. Porque nós temos bicicletas de trilha, tem bicicleta de asfalto, tem bicicleta de montanha, tem bicicleta elétrica, bicicleta urbana. Entendeu? Então, a gente procura entender o que o cara quer com a bicicleta. Geralmente, o ciclista vem muito cru, ele não sabe nada disso. Ele só quer comprar uma bicicleta. E aí, às vezes, quando a gente fala que tem uma bicicleta de 2 mil, tem bicicleta de 10 mil, ele dá um pulo. Ele fala, não, não é possível que tenha uma bicicleta de 10 mil. E aí, a gente tem que explicar para ele as diferenças, o que faz uma bicicleta custar esse valor. Qual a diferença que ele tem para uma bicicleta mais econômica e etc. Entendeu? Então, quando a gente vai vender uma bicicleta, a primeira coisa é isso. É entender o que o ciclista quer com a bike. A diferença que tem de uma bicicleta de 800 reais, com a de 5, 3 mil, é os componentes. Por exemplo, se eu pego uma bicicleta de 800, geralmente ela não tem amortecedor. A marcha é uma marcha bem simples. O sistema de freio é um freio mais frato. O sistema de conforto e o teu posicionamento da bicicleta, ele é mais simples. Porque é uma bicicleta de passeio. É uma bicicleta que é usada para locomoção, no mercado, na padaria e etc. Quando eu volto para a bicicleta aí na faixa de 5, 6, 7 mil reais, já é uma bicicleta voltada para atividade física. Então, ela tem que ter alguns componentes que vão me dar o conforto necessário para eu praticar uma atividade física. Então, a gente sempre bate nesse ponto. O que é a experiência que o cara quer ter com a bicicleta? Se eu quero ter uma experiência de atividade física, a primeira coisa, se eu não tiver conforto, eu não vou pedalar. Então, não dá para eu fazer uma atividade física com a bicicleta tão econômica. Às vezes o cara até vai, porque é o que dá para ele comprar, é o que cabe no bolso dele. Mas não vai ser a melhor experiência. Então, voltado na experiência, aí a gente entende o quanto o cara está pensando em gostar, qual experiência ele quer ter. E aí a gente começa a trabalhar em cima dos modelos. Ah, se é um rapaz que tem uma condição financeira melhor, quer realmente começar a pedalar em uma atividade física, fazer uma trilha, não tem necessidade de ele começar em um produto mais econômico. Se ele tem condições, é válido ele começar já com um produto bom. Produto de médio, valor, de alta gama, porque ele já vai ter uma experiência muito melhor e ele não vai precisar fazer a segunda troca tão rápido. Porque ele já começou numa bicicleta boa. Então, essa bicicleta vai atender ele no passeio, vai atender ele numa trilha, vai atender ele numa possível competição que ele venha participar. Então, é uma bicicleta que já atende ele em todos os lugares aí. Só que nesse caso aqui, cara, é muito gratificante para eu ir trabalhar. Segunda, sábado, terça, domingo, é tudo o mesmo dia para mim. Então, eu até gosto quando chega a segunda, que é onde eu estou no meu local de trabalho. Eu começo a trabalhar com os produtos que eu gosto, eu procuro entender, procuro usar. Então, acaba que isso aí é um benefício que eu tenho, que poucas lojas têm. Porque eu trabalho com o que eu gosto, eu uso o que eu vendo, entendeu? Eu saio para fazer lazer, para pedalar ainda, faço negócios. Então, eu sou privilegiado nessa parte aí, entendeu? Eu sou privilegiado nessa parte aí, entendeu? A comercialização no Brasil se iniciou no meado de 1940. As bicicletas eram peças importadas, então, de custo elevado para o povo nacional. A partir de 1950, Calói, Monarque e Irca lançam suas fábricas, fazendo com que essas peças, essas bicicletas fossem exclusivamente montadas para o povo brasileiro. E aí se dá a integração do povo brasileiro junto à bicicleta. No dia 19 de agosto, também a gente comemora o Dia Nacional do Ciclista. Essa é uma homenagem ao ciclista Pedro Davidson, que foi atropelado por um motorista embriagado. Depois, nós temos o dia 22 de setembro, que é o Dia Mundial Sem Carro, onde todo mundo faz alguma ação para desmotivar o uso do carro, para que a gente possa ajudar o meio ambiente e ter uma sociedade mais sadia. A gente, quando depois começa a trabalhar no comércio, a gente entende que o comércio é tudo igual. Só que a gente passa mais tempo do nosso dia no trabalho do que em casa. Então aí é onde eu sou privilegiado. Hoje eu consigo trabalhar com produto que eu gosto de trabalhar, produto que eu uso no meu lazer, entendeu? Hoje virou uma forma de renda. Então hoje, se eu pudesse trabalhar em outro comércio, eu não sei se eu trabalharia com outro produto. Apesar de quando você aprende a trabalhar com comércio, você não fica mais tanto dentro. Só que nesse caso aqui, cara, é muito gratificante para mim trabalhar. Segunda, sábado, terça, domingo, é tudo o mesmo dia para mim. Então eu até gosto quando chega a segunda, que é onde eu estou no meu local de trabalho. Eu começo a trabalhar com os produtos que eu gosto, eu procuro entender, procuro usar. Então acaba que isso aí é um benefício que eu tenho, que poucas lojas têm. Porque eu trabalho com o que eu gosto, eu uso o que eu vendo, entendeu? Eu saio para fazer lazer, para pedalar, ainda faço negócios. Então eu sou privilegiado nessa parte aí, entendeu? Eu acho que cada época tem a sua dificuldade. Se a gente pegar a época quando minha mãe começou, era mais escasso os distribuidores, eram menos opções de bicicletas, era mais difícil de divulgar, entendeu? Então ela já tinha uma dificuldade grande naquela época, mas também tinha menos concorrentes. Menos concorrentes, entendeu? Agora não, a gente está numa época que, cara, a concorrência é enorme. Então a gente tem concorrência da internet, tem a concorrência das mídias sociais, tem a concorrência de um outro produto paralelo, que acaba que tira o cliente, em vez de ele pedalar, ele vai correr, ele vai andar de moto. Então hoje a concorrência está muito agressiva, mas também a gente tem mais opções de divulgar. A gente tem as mídias sociais que ajudam bastante na divulgação, em você fazer comunidade, que é você trazer a tua comunidade para dentro da tua loja, para entender o que é a bicicleta, para entender os benefícios que a bicicleta traz. Então eu acho que a dificuldade, eu acho que é a mesma, mas vai de cada época. Naquela época a dificuldade, por exemplo, poderia ser divulgação e achar produto. Hoje, nessa época, pode ser aí a concorrência, o custo alto dos produtos, entendeu? Então eu acho que a dificuldade varia da época aí. Eu desde pequeno, graças a Deus, eu tive uma base de estudo. Minha mãe e meu pai sempre me deram condição de estudar. E aí, através do estudo, da vida que eu tive, eu fui um pouco mais enrolado. Eu comecei cedo a trabalhar e aí eu vi que com o trabalho eu tinha que aprender. E aí eu busquei curso. Na época o Sebrae me ajudou bastante, me deu bastante curso gratuito, presencial, palestra. Então sempre que eu tive oportunidade, eu estava evoluindo no aprendizado. Na época eu fazia faculdade já, então eu conversava com outras pessoas que tinham um pouco mais de conhecimento. Na minha área da bicicleta, os fornecedores oferecem cursos. E aí eu sempre estive fazendo. E aí procurei também na área de custo voltada para o comércio, para a gestão de negócios. Então sempre que posso, eu estou buscando conhecimento. Porque sem o conhecimento é muito difícil você evoluir. Na verdade você para no tempo, você não consegue. Os outros negócios, os outros comércios estão evoluindo. E aí eu acho que um do pulo do gato nosso foi esse, a gente estar atrás do conhecimento. E viver a bicicleta, que aí você busca conhecimento de uma forma espontânea, porque você quer aprender, você quer usar, você quer entregar melhor para o seu cliente, para o seu amigo. Uma melhor comunicação, uma melhor explicação técnica. E aí facilita as coisas. Mas a nossa loja, ela tem um fluxo de movimento bem variável. O fluxo maior é no final de semana, porque é onde a galera que não trabalha no final de semana, tem tempo de vir até a loja. E aí o sabadão é bem corrido aqui na loja. A galera vem do pedal, a galera que não trabalha no final de semana, tira para resolver as coisas da bicicleta. Programar o final de semana, que é o pedal, entendeu? E durante a semana, a galera que tem um pouquinho mais de tempo consegue vir até a loja. Na hora de almoço também a galera sai do trabalho, corre aqui, dá um pulo, deixa a bicicleta para arrumar, faz a compra. Mas é bem variado aí. A produção da bicicleta se dá primeiramente com o quadro. Então, é pego o aço, feito a sua limpeza, solda-se as peças, feito o quadro, monta-se a roda, raios, cubos, coloca-se o pneu, câmara, temos o guidão, movimento de direção, movimento central. É um artesanato maravilhoso para quem gosta, no meu caso. Hoje nós temos vários tipos de bicicleta existentes. O bacana disso é que ela vai atender desde a criança de 2 anos ao adulto acima de 80. Temos já relatos de pessoas com acima de 80 anos pedalando. Então, a gente vai classificar ela como a linha conforto, linha manobra e também competição. Conforto é aquela pessoa que quer andar com a bicicleta no parque, numa ciclovia, numa ciclofaixa, sem ter o compromisso com a velocidade. Somente para colocar o seu corpo em movimento. Manobras, aí a gente entra no desafio. Esse desafio requer segurança, o uso de capacete, luvas e uma bicicleta específica. Porque tem momento que ele sobe em cima da bicicleta, a bicicleta sobe em cima dele e vira aquela coisa bacana quando bem feita. E competição, aí é o desafio maior, que é onde você busca tirar o máximo da bicicleta e o atleta também prepara seu corpo para isso. Então, hoje o tamanho de bicicleta, ela inicia com o aro 12 e vai até o aro 29, passando por todas as fases. Aro 20, 24, 26, temos as novas 27,5 e por fim a 29, speed, bike fixa. Então, todos esses tamanhos de bicicleta, quando você for comprar a sua, você sempre explica para o vendedor qual é o modelo, o que você vai fazer. Então, você comprando a bicicleta certa, a sua pedalada é garantida. Hoje eu sou realizado, sendo bem sério, eu sou muito realizado no que eu faço e na pessoa que eu me transformei por causa do comércio. O comércio, ele te ensina a trabalhar quando tem que trabalhar, ele te ensina que você tem que evoluir, o cliente é o seu patrão, então, o que ele pede, você tem que buscar evoluir, estar fazendo. Então, é diferente de você trabalhar para uma empresa que tem o chefe. O nosso chefe é o cliente, acaba que ele te aperta um pouquinho mais, em algumas situações. Então, hoje o comércio, ele me trouxe uma bagagem de conhecimento, de vivência, muito grande. E aí, essa parte eu trouxe por causa da bicicleta. Além de eu trabalhar com a bicicleta, eu consegui formar, entendeu? Eu tenho uma graduação, eu tenho alguns cursos bem legais, entendeu? Consegui me desenvolver como pessoa. E isso, o fato de ser comércio e de ser bicicleta, me ajudou bastante nessa caminhada aí. Eu acho que toda pessoa que trabalhou para alguém, acho que ela sonha em ter um negócio dela. E eu acho que, quando você sonha isso, você tem muitas incertezas. Acho que muitos medos. E aí, eu acho que, eu também passei por essa fase, por esse momento. Mas eu acho que nada melhor do que você acreditar em você. Acho que se você tem um sonho aí de empreender, montar um negócio, acredite nele aí. Faça acontecer, vai sem medo. Porque se você for honesto, fizer bem feito e se dedicar, vai dar certo. Como no meu deu certo, entendeu? Toda pessoa que está começando, ela tem dificuldade. Nós sabemos disso. Mas se você agarrar as oportunidades aí, fazer acontecer e não ter medo de trabalhar, já está na frente de um bocado de gente, entendeu? Então, se você me perguntar aí o que eu posso falar para você, é isso. Acredite em você, corra atrás dos seus sonhos e comece. Depois que você começar, aí você aprende o resto. Mas tem que começar. Esse é o primeiro passo e o mais importante, começar a empreender. O primeiro passo e o mais importante, começar a empreender. E aí